Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, voz dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, de receber a riqueza, de receber a sabedoria, de receber a força, de receber a honra, de receber a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. em todos os climbamentosный por si no희 que estiveados no trono e ao Cordeiro que é um tesouro de pais, e o que está assentado no trono e ao Cordeiro que é um tesouro de pais, é o que está assentado no trono e ao Cordeiro que há um tesouro de pais, Seja o louvoram! Seja o louvor. Ao que está sentado no trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Em séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Em séculos dos séculos Ponte as suas mãos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma ceia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma ceia por Ti Lava sua boca em outras línguas Lava sua boca em mistérios Receba o teu milagre nessa noite Ore em línguas como você nunca ouviu antes Receba palavras novas Receba o vocabulário novo Vamos lá igreja Reaviva o dom que há em Ti Reaviva o dom que há em Ti Reaviva o dom que há em Ti Shema, Kajama Namashe Ibeyaná, Kajama Namashe Neyaná, Kajama Namashe Ei, ei, ei Shema, Kajama Namashe Aleluia Flui, flui, flui No rio do Espírito Seja batizado Seja batizada No Espírito, o sangue e o fogo Receba fogo do avivamento Fogo de avivamento Fogo de avivamento Cheio Sinta 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 O toque físico da glória de Deus Cheio Trabalha, chega Toca Toca Toca, Espírito Santo Toca 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 Arrebata, Senhor Arrebata Arrebata Poderoso Deus 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 Minha alma Minha alma será por Ti Minha alma será por Ti Palavra Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Flui Palavra de sabedoria Arrebata Arrebata Arrebata, Senhor Arrebata, Senhor Arrebata, Senhor Arrebata, meu Deus Espírito Santo, meu Deus Arrebata, 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 meu Deus Amém. Amém.